Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Brilliant Diamond. E bora lá então, rapaziada. Não fiz quase nada, tá fora do vídeo. A única coisa que eu fiz foi ao centro de Pokémon e comprei aqui mais Super Potion e comprei também... Não comprei TMs, eu comprei Repels. Cadê meus Repels? Cadê os meus Repellents? Aqui, Super Repel, mas eu tenho mais Max Repel aqui embaixo. Então, vamos lá progredir nossa jornada aqui, né? Eu fui no 6 Pokémon, fui no Marte, comprei umas coisinhas e seguiremos. Bibarel? Ok, valeu Bibarel. Chegamos na rota 223. Cadê, mano? Mulher me dibrou, tá ligado? Fui dibrado, rapaziada. Tomei o Dib do Ronaldo ao vivo. O do Ronaldo, aquele tal de gaúcho. Manjas? E aí tá então a Miranda. A nadadora Miranda, rapaziada. Começa com seu Luminion. Luminion. Gabitezão. Lembrando que o Gabite chegando no 44. Se tudo der certo, a gente já consegue evoluir ele. Trazer o nosso Luxray. O Luxray vai brincar aqui nessa rota, hein? O Luxray vai brincar e não vai ser pouco nessa rota aqui. Vamos lá que esse vídeo só termina quando a gente chegar na Pokémon League, hein? Esse vídeo só termina quando chegar na Pokémon League. Se você estiver vendo esse vídeo, ele tem duas horas. Aqui a gente demorou duas horas pra chegar na Pokémon League. E se você estivesse vendo esse vídeo, ele tiver cinco minutos, a gente demorou cinco minutos. Ó. A chance da gente demorar cinco minutos é só se acelerar totalmente o vídeo. A partir de agora, ó. Tô trolando vocês. Tô brincando de trolar vocês, garotinhos. O Luxray passa para o 55 e o Gabite para o 43. Confesso pra vocês que estou com receio, tá? Estou com breve receio de não conseguir chegar na liga em um nível interessante, tá? Em um nível abaixo. Então eu tô com um pouquinho de medo. E confesso pra vocês que essa água desse jogo aqui é bem bonita, viu? O Ramel, que é a água bonita do caramba, velho. Aí está o Azuril. Azuril. Que pra quem não manja, ele é da tipagem fada já. Então, temos que tomar cuidado com ele, que ele é muito perigoso. Mentira. Não precisa tomar tanto cuidado assim com ele. Porque é apenas um Pokémon bebê, um Azuril. Toma esse Slash. Meta delas. Ok, ele vende Slam. Vai tirar tipo sete de HP. Quase, hein? Treze. Tirou treze, tá de bom tamanho. Vamos de Slash. Beleza. Conseguimos voltar então o Azuril. Sem problema. O problema é do Pokémon bebê que dá pouquíssimo XP, né? Dá tipo 300 de XP. E vem agora um Azumerion. Aqui a gente faz a nossa tática, né? Pro Gabite ganhar um pouco mais de XP. De X-Osp. E a gente faz a troca pro Luxray. Porque aqui o nosso famigerado Azumerion, ele é Water and Fight. Fada. Fada querida. Eu ia falar fight. Mas é fada. Ok, ele vende Aqua Ring. Que acaba então no final de turno ele vai ganhar um pouquinho de XP. É como se fosse o Leftovers do tipo aquático. Porém, entretanto, o Davi eu acho que ele vai tomar um Spark na boca e não vai resistir. Tchau, obrigado. Tenta recuperar sua vida morto. Ó. Kkkk. Conseguimos derrotar então aqui o Azumerion sem problemas. Como eu falei, né? Ali é todo mundo ganhando o mesmo XP. E o Gabite por ter entrado em campo, ele ganha um pouquinho mais. Eu acho que é isso. Beleza. Pode ser também que por ele estar no nível abaixo da rapaziada, ele ganha também, né? Vamos progredindo aqui pra cima. De boa. Batalhando contra geral que aparecer na nossa frente para... Temos um vídeo interessante. Vamos lá então. Para a pergunta do dia. Do vídeo, na verdade, né? Qual a Victory Road, rapaziada, que vocês acham mais interessante? Tem a Victory Road do... A Victory Road que eu acho que é maior, é a do XY. Tem a Victory Road... Vamos lá em Inovação do Dragon Claw? Tem a Victory Road de HeartGold que não tem trainer nenhum. Que aí eu acho que é interessante também. Qual que você acha que é a melhor? Essa do Diamond and Pearl, eu gosto bastante também. Diamond and Pearl, eu gosto bastante. Acho que a que eu mais gosto é a de FireRed, velho. É a que eu mais sei tranquilamente, tá ligado? A que eu menos sei provavelmente deve ser de White. Ou de Sword and Shield. Eu nem sei se Sword and Shield tem Victory Road. Só vocês terem uma noção. Mas a do FireRed e do Red, por aí vai... É a que eu mais gosto. A do HeartGold é bem interessante. Do Emerald é a que eu menos sei também. Não sei muito do Emerald. Mas a do... A do White, cara. Eu acho que é a que eu menos sei de uma maneira bizarra, tá? É bizarrão mesmo. Ok, ele vai lá para o céu. Resplandece ao meu redor. Voar e... Qual o cara me deu um Kamehameha, hein? Vocês viram? Vocês viram? O cara mandou logo um Kamehameha, mano. Eu tomei logo um crítico também. Vamos de mais um Dragon Claw. Por favor, dê crítico para nós. Por favor, o crítico que seja para nós. É isso, rapaziada. O jogo escuta a gente. O jogo escuta a gente, mano. Gabite ganha XP. O Toxicroak passa para os 50. Cara, eu estou com muito receio de não conseguir chegar no nível legal para o Ginásio no Playlist 4. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, o Garchomp da Cint está no 66. Eu ainda estou no 44. 43. Se eu estivesse no 44, já tinha o poupado, hein? Risos. Vamos então de Super Pochant aqui rapidinho. Só para relar totalmente nosso Gabite. Ah, e batalha em dupla. Ah, batalha em dupla. Tudo bem, vai. A gente ganha bastante XP com batalha em dupla. Até que estou aceitando batalha em dupla nesse jogo aqui. Esse jogo está me... Ah, não. Seis Pokémon é sacanagem. Esquece que eu falei sobre que eu estou aceitando batalha em dupla. Isso aqui é sacanagem que está acontecendo na minha tela. Vamos lá, então. Temos um Merry e temos um Wingo. Pelo menos são dois Pokémon que são de boa, né? De derrotar. Aparentemente. Vamos lá, então. Como que a gente vai funcionar aqui? Dragon Claw no Wingo. E o nosso famigerado Poison Jab no Meryl. Poison Jab no Meryl. Beleza. Toxicroak. Super efetivo, já que o Merry é da tipo a gente foda. Foda. Foda, querida. Beleza. Já dá o golpe, já. Não precisa nem dar o XP. Precisa dar o XP junto para a gente achar que ganhou bastante. KKK. 614 aqui. A gente vende Dragon Claw aqui. Beleza. Eu acho que eu vou segurar as Harry Candies, hein? Que a gente vai chegar no nível 34 logo depois dessa batalha. Aí um Pelipper. Ok. E um Golduck. Um Pelipper é um Golduck. Drizzle. Começa a chover. Começa a lhorver. Lhorver. Ok. A gente vem, então, de Dragon Claw. Eu vou focar no Golduck, hein? Eu vou focar totalmente no Golduck. Porque da última vez o Golduck derrotou o nosso Toxicroak, hein? Eu lembro disso. Eu tenho essa recordação. Poison. Ficou Poison Golduck. Dragon Claw para a gente já derrotar o Golduck. Boa. Porque o Golduck pode ter Zenheadbutt. E o nosso Toxicroak está mandando vezes 4 do Zenheadbutt. Beleza. O Gabite passa para o 44, nível mágico. Que, né? Eu vou deixar assim. O cara de novo mandou um Kamehameha. Que, na verdade, é um Tailwind. Que nos próximos 4 ou 5 turnos o Pokémon... A velocidade dos pokémons deles são dobradas, rapaziada. Exatamente. Dragon Claw. Eu vou dar aqui, então, um Dragon Claw no Pelipper. E aqui o Wingo vai tomar aquele Poison Jab. Tranquilamente. Tranquilo. Water Pulse. Como eu falei para vocês, eles são mais rápidos. Os Water Pulse estão dando um neutro no Gabite. E, mesmo assim, o Toxicroak, com a velocidade dobrada do Pelipper, ele não consegue ser mais rápido que o Toxicroak, hein? Bizarro isso, tá? Bizarra essa informação. Beleza. O Pelipper vem de Water Pulse no Toxicroak. Beleza. Não tirou muita coisa. Só não deixar confuso. Tamo legal. Tamo bacana. Dragon Claw. Tirou. Né. Tirou razoável. Dragon Claw. E a gente pode vir, então, com o nosso Poison Jab no Pelipper. Poison Jab marotinho. Espero conseguir finalizar o Pelipper. Boa. Sem problemas. O Pelipper dá mais XP do que o Wingle. Dá mais XP do que o outro também. Dá quase 1,5. Dá quase 1,5 não. Dá quase 1,200. Boa. E tem o último, então, que é um Quagsire. Um Quagsire. Beleza. A gente pode vir, então, de Dragon Claw. E aqui a gente pode vir com... Drain Punch, porque Poison Jab não é... É... Stab. Não é Stab, não, né? Não é super efetivo. Drain Punch, beleza? Meta delas. Pra gente recuperar um pouquinho do nosso HP. De boa. E o Dragon Claw, então, contra o Quagsire. Pra gente tentar finalizar. Não conseguimos, cara. Ah, é Mud Shot. Ainda bem. Ainda bem que ele veio de Mud Shot, sem problemas. Foi no Toxicroak. Eu achei que ele ia vir com o seu famigerado Ice Beam. Apesar dele... Uh, acabou, então, a sua magiquinha, né? Então, vamos de Slash. E aqui a gente pode vir com o Drain Punch. De boa. Slash do Gabite. Conseguimos, então, finalizar aqui o Quagsire. Boa. O Quagsire também tem chance de dar bastante XP, né? Tem chance de dar uma XP alta. Quase 1.300. Tá bom. Tá bom. Conseguimos, então, derrotar aqui a batalha em dupla. Os nadadores. Nadadores do terceiro bilênio. Ó. Caramba, né? Olha o que o cara tá fazendo, velho. O que o cara anda fazendo, mano. Tá, vou dar uma dibrada aqui, que senão esse vídeo ia ficar gigantesco, né, rapaziada? Deixa eu só vir pra cá pra pegar aquele item ali. Que é uma pérola. Olha só. Cadê o meu Diamond? Cadê o meu Diamond? Dá o Dibre aqui. Qualquer coisa, depois a gente dá a volta e batalha contra esses caras, tá? Porque, cara, eu tô vendo aqui. O vídeo já tem mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Então, né? 10 minutos e a gente não chegou nem na Victory Road. Há problemas que a gente ia ter pra passar depois, né? E como eu falei, esse vídeo só termina quando a gente passar, chegar na liga. Então, vamos passar aqui. Depois eu venho aqui em off e batalho, né? Acabou o meu Super Repel. Cadê o meu Max Repel aqui? Temos 15 Max Repel. Que aí eu acho que vai ser interessante que a gente vai conseguir, sim, passar a Victory Road com 15 Repels. A parte boa é que você não precisa ensinar o Waterfall pra ninguém. Porque o Bibarel, ele é o melhor pra contar história, aparentemente. Ele aprende tudo. Valeu, Bibarel. Valeu, Bibarel. Ok. E vamos adentrar. Aqui tá a Enfermeira de Ó de Cabelo Azul. Não tem jeito, pô. Sobrou aqui pro último, né? Não. E agora, rapaziada, eu não vou deixar o Gabite na frente, tá? Eu vou... Ah, pode ser o Gabite, vai. Eu ia deixar... Na verdade, eu acho que eu vou deixar o Buizel na frente, o Flotson na frente. Obrigado, Enfermeira de Ó, você é maravilhosa. Tenho que sempre agradecer. Educação. A educação vem de casa. Minha mãe sempre me ensinou a ser educada. Gabite. Vem ali o Flotson. Eu vou deixar o Flotson na frente mesmo. E vamos adentrar, finalmente, a Victory Road, rapaziada. Aí está a Victory Road de Pokémon Shining Pearl e Brilliant Diamond. Brilliant Diamond. Ok. Eu quero aquele item ali, moça. Eu quero aquele item ali. Nossa, toma esse Dibre do Ronaldo. TM41 Torment. Dei um Dibre do Ronaldo sem querer ali na mina. Olha pra baixo. Você irá olhar pra baixo agora. Tá, não olhou. Olhou pra baixo não, não ia olhar pra cima. Não olhou. Mas tá bom, a gente deu o Dibre do primeiro ali. E agora a gente vem fazer pra batalha. Três Pokémon. O Psyche Rise. Ok, ele começa com o seu Raunter. Então, de boa que a gente começou com o Flotson, porque o Flotson tem o Bite. Cadê o Crunchy pra minha rapaziada, velho? Cadê o Crunchy pra minha rapaziada, mano? Vamos lá, então, de Bite. Vamos ver quanto que o Bite vai tirar. Boa. Tranquilamente tranquilo. Raulter foi de Blabies. O Flotson passa pro nível 43... 53, desculpa. Beleza. Tem agora um Alakazan. Primeira vez que a gente vê um Alakazan na série? Achou que sim. A gente viu muito Cadabra, viu muito Abra. Mas o Alakazan acho que é a primeira vez. É, por não ter nada ali de super efetivo. É realmente a primeira vez. Mas o Bite dá a conta do recado. Boa. Boa, Flotson. A gente tá no nível equilibrado aqui com os pokémons que a gente tava antes, né? Só o Gabite mesmo que não tá tão equilibrado assim. Caraca, olha o tanto de despeca que deu o Alakazan. E um Gengar. Eu acho que também é a primeira vez que a gente vê um Gengar, hein? Na verdade, não. Na verdade, a gente já viu um Gengar. Eu lembrei dele. Por alguns segundos eu lembrei dele. Vamos aqui, então, com o nosso Bitezão. Boa demais, velho. O Flotson. Topzera. Escolhi o pokémon certo pra começar aqui. Boa. Obrigado, então. Flotson. O Toxicroak passa para o nível 51. E o Infernape passa para o 55. Inclusive, eu tenho que deixar o Infernape mais na frente aqui. Porque ele é meio inicial, né? Ele devia estar no nível acima. Mas o Luxray tá quase, quase chegando aos 56. Deixa eu só ver um negócio. Antes da gente usar o Rock Climber pra cá. Eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Nope. Eu podia estar usando o Dousin Machine também. Caso vocês estejam jogando aí, não esqueçam de utilizar o Dousin Machine, rapaziada. É no Pocket que fica o Dousin Machine, tá? Vamos dar a volta aqui. Dar o Dibri do Ronaldo. Na verdade, tem um item ali, né? Eu quero ver o que é aquele item ali. Vamos explorar tudo a Victory Road, caras. Vamos explorar tudo a Victory Road. Devia ter um item aqui. Não? Não tem? Beleza. Mas tem o... Eu vi ali, tem o Rock Smash pra gente... O Rock Smash não, o Rock Climber pra gente usar. Então, aqui é o item. Aqui a gente pega o item. Mas antes vamos enfrentar esse cara aqui com o seu... Com a sua tipagem... Voadora, provavelmente. Não vou falar com a sua tipagem Bird. Com a sua tipagem Pássaro. Knockdown. Vem aí, então. Um Knockdown. Que não é psíquico, hein? Já falei isso aqui nessa série. Ele não é psíquico, rapaziada. Tá? Outra coisa que eu acho que eu vou fazer... Eu vou tirar o... Tail Whip. E depois eu vou ensinar o Ice Beam. Sim, vamos ter quatro golpes. Sem problemas. Vamos, então, aqui com o nosso Surf. Que é Stab. Metadela só, véi. Tá bom. Sky Attack. Então, o Knockdown vai lá pros céus. Vai lá pra cima. Mas ele continua aqui, véi. Como assim? Que papéis, filhos? Aquajet. A gente acerta ele. Então, não é ele que vai lá pra cima. As asas dele vão lá pra cima. Errou, porque o Floatz é o Miyama. Cá, 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 cá. Toma, então, Aquajet. O Aquajet Marutevski. Boa. Derrotamos aqui o Knockdown. Quantos de espetada no Knockdown? Tá dando bastante espetada aqui. E o Starraptor. Nada melhor a gente trazer o nosso Luxway. Que provavelmente depois dessa batalha, o Luxway vai passar para o 56. Ele tá a 10 níveis a menos do que o Gartomp da Cynthia. O que é muito preocupante. Mas ainda bem que eu limitei não usar itens em batalha. Então, pode ser que a gente fique um pouquinho mais de boa. Starraptor tem o seu Intimidate. Aí está o Starraptor. O bom é que o Starraptor dele é fêmea. Então, a gente tá um pouco mais bustado por conta da nossa habilidade. Mas não muito, né? Então, metade delas. Vem aí, então, o que? Um Close Combat? Errou. Um Close Combat. Beleza, eu tiro só 53. Só 53. Abaixa, então, ali, as defesas do Starraptor. E agora a gente vai conseguir derrotar ele na maior tranquilidade com o nosso Spark. Ainda mais que o Geek Cloud fazendo o seu efeito. Ele vem de Kick Attack. Ok. Tirando bastante Kick Attack, hein? Que é Stab, né? Curiosamente falando. O Spark vem para derrotar o Starraptor. Boa, garotinho. Boa, garotinho. Sem problemas. A gente consegue, então, derrotar você. O Starraptor passa, caramba, uma garra... Uma garra... Toda essa galera passa por nenhum nível. Luxway passa por 56. Quer aprender o Crunch? Finalmente. Finalmente, sim. Vou tirar, então, aqui o Bite. O Crunch é melhor. Beleza. Boa, boa, boa. O Gabite passa para o 45, rapaziada. Cadê? O Gabite passa por 45. Beleza. Chegando já a três dígitos de Attack. E o Starraptor passa para o 55. Então, de boa. E ganhamos, então, aqui da Bird Trainer Hana. Hana, que em japonês significa flor. Caraca, mano. Aqui é muita cultura, tá? Muita cultura. Essa daí vocês não sabiam. Pode ter certeza. Eu tenho certeza disso aqui que vocês não sabiam. Eu tenho certeza, garotinhos. Vamos ver, então, aqui passando para cá. Usando o Rock Climb aqui na pontinha. Aqui em La Ponta. Beleza. Já vamos para cá. Sem male-male. E a gente já sobe aqui para resolver toda essa situação. Ok, ok. Let's do this. Let's do this, boy. Let's do this, boy. Maria. Maria. Uhul. Golduck. Golduck. Aê. Só falta o Flutus aprender o Crunch também, né? Tá aí o Golduck, que também não é da tipagem Psíquica, rapaziada. Pode parecer muito? Pode parecer. Mas ele não é da tipagem Psíquica. Ele é apenas Water. Vamos de Bite. Eu acredito que... Ah, achei que ia dar metade delas. Flinchou. Boa. A parte boa é que o Bite pode flinchar. O Crunch não flincha. O Crunch, se eu não me engano, ele só dá o drop de defesa. Aquatail. Ok, não vai tirar muita coisa. Já, afinal de contas, somos da tipagem Aquática. Também. Vamos de Bite pra já derrotar aqui o nosso famigerado Golduck. Valeu, Golduck. O nosso Flutus acaba de entrar no paraíso dos críticos. Ele é... Ele sente o prazer em dar um crítico na rapaziada. O Flutus passa por 54. Caraca, o Flutus tá ganhando muito XP, velho. E tem um Blissey. Eu acredito que a Blissey, ela toma pra físico, né? Eu sempre esqueço isso daí, velho. Sempre esqueço. Então, vamos ver o nosso Infernape. Qualquer coisa a gente troca para o Luxray. Eu tava reparando que o nosso time não tem muitos pokémons special, né? A maioria do nosso time é física. O que pode ser todo um problema. Vamos de Power Up Punch. Tchau. Obrigado, exatamente. A defesa da Blissey física é absurda. E olha o tanto de XP que a gente vai ganhar, hein? Vamos ver. 6k de XP com Infernape. 3k no resto, velho. Eu tinha que ter entrado com o Gabyte aqui. Ganhamos da Maria. Cara, a gente pode usar um Vestal Seeker aqui e ficar batalhando só contra ela? Ó. Seria de gênio, tá? Seria de gênio. Aqui com certeza tem um item, velho. Max Lichier, velho. Aqui com certeza tem um item porque, né? Do nada, uma passagem por meio, do nada. O mundo Pokémon... Ele, às vezes... Ele é safo demais. Ok. Aqui a gente pode, então, já começar a utilizar o Rock Smash. Ainda bem que o Pocket tem essa nova... É... Vertente, né? Que é não precisar de HMs. A gente não precisa mais de HMs. Então, é lindamente lindo. O Strength a gente vai precisar também pra empurrar essas pedritas. Empurra aqui pra baixo. Empurra essa pro lado. E joga essa aqui pro lado. Boa. Aqui. Como é que é? A gente vem pra cá, faz aquela batalha. Empurra pra baixo. Dá o Rock Smash e empurra ela pra cima. De boa, de boa, de boa. Memória é meu forte, hein? Memória é a fortaleza do papai. Três aqui. Temos o Mar, que tem três Pokémons. Começa com o seu Rapidash. A gente começou certo, então. Começamos com o nosso Flutzel. Começamos com o Flutzel. De boa, de boa. Ok. Vamos de Surf. Primeira vez que a gente enfrenta o Rapidash. Olha só. Primeira vez, então, que o Rapidash aparece aqui na série. Logo na Victory Road. E logo dando tchau. Porque o Surf é brutal, rapaziada. Olha só. O pai é rei da rima, né? Não tem jeito. O rei das rimas. Eu vou rimando, andando, cantando. O Infernave passa por 56. E eu vou andando. O Toxicroak passa por 52. E eu vou o admirando. Enquanto o Infernave passa por 56. Ninguém ganha... Ninguém ganha... Golpe. Golpes para prender. Tá, então. O Card Vine. Eu tenho certeza que essa aqui é a primeira vez que a gente vai enfrentar um. E eu vou trazer o meu Starraptor. O meu Starraptor. Nada melhor do que um Pokémon voador contra um Pokémon de grama, né? Starraptor tem o seu Intimidate. Tem toda essa jogada maravilhosa. Que abaixa o ataque do Card Vine. Beleza. Vamos com o nosso Aerial Waste. Que provavelmente vai ser Hit e Kill. Porque o Starraptor é o brabo do game, rapaziada. Ele é o cara do momento, hein? O cara do momento é ele. Starraptor. Boa. Vamos ganhando bastante XP. E agora o Rampardos. O Rampardos a gente pode trazer o Flutton novamente. O Rampardos que é a evolução do Cranidos. Então a gente tá vendo muitos... Muitos Pokémons novos, né? Por exemplo, nessa batalha aqui a gente viu três vezes. Três vezes Pokémons novos. É bizarro isso. Aí está ele, Rampardos. O seu Mode Break. Que ignora qualquer habilidade. A gente vem então com o nosso Surfizão. Da massa. Talvez a gente consegue derrotar o Rampardos. Toda vez esses quatro, né, rapaziada. Não teve jeito. De boa. Tranquilamente tranquilo. Mais tranquilo que isso. Só se eu estivesse na praia. Eu tô com uma aguinha de coco. Oh. Ok, ok. Né. Ninguém passa pro próximo nível. Derrotamos aqui o Trainer. Ei. O AC Trainer Omar. Omar. Eu te amei. Beleza. A gente empurra isso aqui pra baixo. A gente usa aqui o Rock Smash. E empurra isso aqui pra cima. Mais uma vez utilizando o Rock Smash. A gente vai ter que fazer mais uma batalha aqui contra o pessoal de cabelinho verde, rapaziada. Mais uma batalha. Antes da gente passar aqui para o próximo nível. Beleza. Seed Day. AC Trainer. Seed Day tem dois Pokémon. Começa com seu Clefable. Agora é a hora de começar com o nosso Toxicroak, hein. Era daquele jeitão. Clefable. Primeira vez também que a gente vê um Clefable, que é da tipagem Fada. Ok. Vamos lá, Flotsel. Vamos começar com os nossos Aquajet. A gente é mais rápido por conta do Aquajet. Eu acho que normalmente a gente já seria mais rápido. Ok. Tirou bem até. Cosmic Power. Aumenta então a Special Defense e a Defense da Clefable. Se eu não estou enganado. Exatamente. Aumenta totalmente suas defesas. A gente vem de Surf. Vamos tentar atirar um pouquinho aqui com o Surf. Vamos ver se vai ser o suficiente. É. Tirou bem. Tirou bem. Tirou legal. Vamos ver. Ele vem de Moonblast. Moonblast que é um golpe de tipo Fada bem bonito e bem forte. E que dá o drop de Special Attack, garotinho. Com isso eu acho que o Surf não vai ser o suficiente para derrotar o Clefable, hein. Graças a esse drop não vai ser o suficiente. Exatamente. Não foi o suficiente. Ele vem novamente com... Não. Ele vem de Mirror Mesh. Que é um golpe Steel. Que é um golpe físico. Não entendi porque ele veio de Mirror Mesh. E a gente pode então finalizar com o Bite. Ainda bem que ele não usou nenhum item de cura. A gente vem e finaliza com o Bite. A Clefable sem problemas. Se eu saber que não era super efetivo. Mas é para guardar os PPs dos outros golpes. Beleza. O Floats eu passo para o 55 e o Gabyte para o 46. Dois níveis para o Gabyte virar um Garchomp. Um Tortera. Vem aí Tortera. A gente vem então com o nosso Starraptor. O Tortera que é a evolução final do Turtwig. E ele é Ground, né. Ele é Terra e ele é Grama. A gente já viu o Empoleon? Acho que não, hein. A gente não viu nenhum Empoleon nem o Infernape. Tipo com um pouco como os nossos adversários. É que o Empoleon é do rival. Então por isso que a gente ainda não viu. Verdade, verdade. Ok. Vamos de Arrow Ace. Primeira vez que a gente vem um Tortera aí. Arrow Ace nele. Seguro. Que o Tortera é brabo defensivamente falando. E ele vem de Crunch. Aí está o Crunch. A animação do Crunch é bem parecida com o Bite. Só que em vez de uma Mordisquela são duas Mordisquelas. Ok. Arrow Ace no Tortera. Para a gente conseguir finalizar o Tortera na maior tranquilidade. O Tortera por ser inicial deverá dar XP para caramba. Vamos ver se é isso que vai acontecer mesmo. Se ele vai dar bastante XP. Está 2,5, né. O Star Raptor passa para o 56 e o Luxray passa para o 57. A gente está evoluindo bem. Estamos evoluindo bem aqui. A Victory Road é um excelentíssimo lugar para a gente treinar. Como eu falei para vocês, rapaziada. Não se preocupem, tá. Que esse vídeo vai ser finalizado só quando a gente terminar a Victory Road. Então vamos lá. Aqui a gente tem que empurrar essa pedra para lá, tá. E fazer a batalha. Eu vou seguir só o caminho reto agora. Vou dar umas desviadas das... Das batalhas para a gente tentar fazer. Num tempo legal e, né. Não ficar um vídeo gigantesco. Temos aqui o Clayton. Star Raptor. Beleza, Clayton. Eu também tenho um Star Raptor, Clayton. Clayton da Marcia. Também tenho um Star Raptor. Ele vem... A gente vem com o Flutzel. Que está com a sua vida baixa, né. Intimidate. Então a gente não pode... A gente até pode, mas... Não é recomendado utilizar... Golpes físico. Golpes físicos. Ele vem de Kick Attack. Tirou bem, hein. Tirou bem esse Kick Attack. Vamos de Surf. Vamos ver quanto vai tirar. Qualquer coisa a gente... Uou. Que boa. Eu ia falar que qualquer coisa a gente finaliza com o Aquajet. Mas nem precisou. Incrível. Incrível o Flutzel. Maravilhoso. Vem agora o Hypopoltas. A gente pode deixar, então, o Flutzel contra o Hypopoltas. Hypopoltas não, né. O Hypopodown. Hypopodown. O Hypopodown é a pré-evolução do Hypopodown. Beleza. A gente vem com o nosso Surfzaço. Vamos ver quanto vai tirar o Surf. Hit and Kill. Hit and Kill. Hit and Kill. O Flutzel é brabo. E olha lá. Ele sente prazer. Está feliz por ter dado... Entrar no paraíso dos críticos. Ok. A rapaziada vem ganhando bastante. Xpega. Derrotamos o Clayton da massa. Boa, Clayton. Valeu, meu querido. E vamos lá. Vamos lá. Avançando na Victory Road, né, garotinhos? Porque a gente já está um pouquinho atrasado, digo-se de passagem. Vamos aqui já... Opa. Utilizar aquele Repel. Beleza, beleza, beleza. Vamos usar o Rock Climb aqui embaixo. Vocês reconhecem este lugar? Onde a gente está? Pois é. A gente já estava aqui agora mesmo, né. A gente subiu ali. Vamos para mais uma batalha agora contra um Black Belt. Eu esqueci de recuperar um Flutzel. Muito burro. Muito burro. Vamos ver, então, quantos pokémons Black Belt vai ter. Apenas um que tenha o Riper da... Riperior, vai. Não Riperior, não. Machamp. Ok. Está, então, o Machampão. Seus quatro braços. E contra o nosso Flutzel. Com a sua boia que cobre quase o seu corpo inteiro. Ok. Vamos de Surf. Primeira vez que a gente vê um Machamp dos seus quatro braços. Interessante, hein. Interessante essa... Essa afirmação aí. Beleza, o Surf tirou metade delas. Não derrota a gente. Ele vem de Book Up. Boa. Ele vem de Book Up. Não vai ter nem golpe na gente. Ele aumenta a sua defesa e o seu ataque. E o Surf é Special, rapaziada. Então, a gente vai tirar a mesma coisa que tirou com o Surf, que foi um pouquinho mais da metade. Ou seja, a gente finaliza o Machamp. Boa. Está na hora de tirar o Flutzel da frente, né. Está na hora de tirar o Flutzel da frente. E eu vou colocar ele mesmo, rapaziada. O nosso inicial agora na frente. Beleza, beleza. Sem problemas. Vamos lá, então. Pokémon. E colocar o nosso inicial na frente. Eu vou só rilar aqui o Flutzel. Para caso alguma hora a gente precise do Flutzel entrando para tomar golpe, ele já não vai ser finalizado, né. Que agora a rapaziada já está tirando bastante, mesmo quando os golpes não são super efetivos. Aqui o Flutzel recuperando um pouquinho e o Storptor recuperando um pouquinho também. Boa. Time Full recuperado. Vamos lá, então. Já passando para cá. Chegando mais um nível. Se eu não me engano agora... Se eu não me engano agora é o nível onde tem o Water. Tem as águas. Vamos de surf. A gente está chegando perto do fim. Se eu não me engano tem umas três batalhas só. Três ou quatro batalhas. Então está de boa. Essa cara... Câmera conquistou meu coração nesse jogo, hein. Desde o primeiro vídeo, quando eu vi lá o... A gente conversando com o professor Hoan... Hork? Não. Hoan. Ok. Xing Ling. Não foi uma boa, né. Olha, ó. O Xing Ling está aqui para lembrar você de ativar o sininho, rapaziada. Não se esqueçam de ativar o sininho, deixar aqui o like e se inscrever no canal, hein. Primeira vez que a gente vê um Xing Ling aqui na série. Nada mais justo lembrar-vos de eu te ativar la sineta. Olha, o Infernape maravilhoso. Lindo de bonito. Boa. Obrigado, Infernape. Derrotamos aqui o Xing Ling. Quase que a rapaziada passa de nível, hein. E vem um Chai Mackle. Contra o Chai Mackle. Vou trazer o Luxray para a gente ver com a gente, né. Utilizando o Crunch. A gente viu o Tortello utilizando, mas tem que ser a gente utilizar o Crunch agora, né. Nada mais justo, né. Pelo menos eu acho. Vem aí, então, o Chai Mackle ou o Chimicho. Uma vez eu vi uma menina falando Chimicho. Ela ficava abrindo os cards, né. CCG. E ela falou Chimicho. Mas eu acho que é Chai Mackle mesmo. Ok. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Achei que seria. Ele vem, então, de Warp. Parece um Ekans. Uma Arbok. Ok. Meio estranho, né. Olha lá. De novo abraçando a gente que agora tira mais dano, né. Essa segunda... Segunda leva aqui que tira mais dano. Vamos novamente de Crunch. Para dar o super efetivo. Eu acho que a gente deveria ter dado o Spark, né. Meio burro. Confesso. Mas tudo bem. O nosso Luxray consegue derrotar aqui o Chai Mackle ou o Chimicho. Como você quiser chamar, né. Inclusive, o Toxicroak passa para o 53. E o Flutzel passa para o 56. O Flutzel já encosta ali no nosso Infernape, né. Beleza. Derrotamos aqui você. Sem muitos problemas. Já vamos utilizar novamente o Surf. Sim, quero utilizar o Surf. Eu usei o Surf dentro da menina, velho. Dentro da menina, tá. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu usei o Surf dentro da menina. Parabéns aí, game. Boa. Um bugzinho aqui, um bugzinho ali. Acontece, acontece. Vamos lá. Se eu não me engano, a gente tem que vir para cá. Eu já ia ser driblado, hein. Eu já ia ser driblado, rapaziada. Vamos lá. Como eu falei para vocês, tá. Não se preocupem que sim, eu vou fazer as batalhas que ficaram para trás fora do vídeo. Vai ser a única vez que eu vou fazer isso, né. O Nunca Bate também. Vai ser uma das poucas vezes, né. Eu fiz isso acho que nem cinco vezes. Eu fiz alguma coisa fora do vídeo. Mas é realmente por questão de tempo dessa vez. Esse finalzinho aqui, o tempo acabou pegando a gente, né. Então, vamos lá. Vamos de Power Up Punch mesmo. Eu sei que ele provavelmente vem com o Earthquake mágico dos deuses que ele vai ter. Mas, né. Ok. Nosso Infernape tirou metade delas. Ainda dá o boost de ataque. Beleza. E ele vem de Sand Tomb. Tá bom. Sand Tomb não vai tirar tanto. Apesar que a gente vai ficar preso na... Tempestade de areia, né. Na breve tempestade de areia. Que aqui já tira um pouquinho mais. Mas, de boa. A gente pode dar outro Power Up Punch com o nosso Infernape para derrotar o Gabite. Uou. Hit Kill. Beleza. Second hit to kill. Ok. Finalizamos um Gabite. O Infernape passa por 57. Quase, quase. Nosso Gabite passa por 47, velho. Ganhamos aqui, então, do Dragon Tamer. André. Parece o Tamer mesmo. Jesus. Cá, 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 cá. Quem pegou essa daí? Mancha do que eu estou falando. Se você pegou essa daí, você é velho. Ó. Vamos usar o Surfizão aqui pra baixo. Sem problemas, tá? Aqui... Tá bom. Aqui tem outra passagem que eu não sei o que que é. E depois eu exploro certinho, bonitinho. Tudo bonitinho da batatinha. Aqui, se eu não me engano, rapaziada, tem um item pra você evoluir o Sneasel. Que é o Hazard Claw. Se eu não me engano, na verdade, não sei agora. O Sneasel é o Claw ou é o Fang? É o Claw. O Fang é o... Glyzgor. Não é isso? Acho eu que é. Bom, aqui pra cima não é, tá? Fiquem tranquilos que aqui pra cima não é. A gente tem que vir realmente aqui pra baixo pra fazer a batalha contra este cara. Esse veterano. Que aqui ele tem muito cabelo, né, velho? Nos jogos normais, os veteranos são calvos. Bizarro isso, tá? Essa aqui é a informação, tá? Aqui tem conteúdo, rapaziada. Aqui tem conteúdo. Tenta Cruel. Só porque eu trouxe o Infernape pra frente e o Tenta... Agora só tem Pokémon que derrota ele, né? Impressionante. Era um Gabite, era um Tenta Cruel. Mas tudo bem, tudo bem. Obrigado, Infernape. Vou trazer, então, o Luxray pra já dar o Spark, né? Trazer o nosso Luxray. Beleza, Luxray vem aí. Poison Jab. O Luxray desviou porque ele gosta de nós. Só vamos, Luxray. Só vamos. Toma esse Spark aqui, então. O Tenta Cruel. Boa, conseguimos derrotar o Tenta Cruel. Caraca, Luxray. Cara, o Luxray... Olha, ele tem... Tem tudo pra ser o Man of the Match dessa série, o Luxray. E agora um Golem. Contra o Golem a gente pode trazer o nosso Fluttle. Mostrar que a gente tem arsenal de golpes, arsenal de Pokémons, hein? Vamos lá, então. Trazer o Fluttle contra um Golem. É uma Lola Golem? Ó. Nessa época aqui nem existia, nem se cogitava ter a Lola. Essa é a realidade, garotinho. Eu vou dar um Aquajet. Pra gente manter um pouquinho o PP do Surf. E porque, se eu não me engano, né? O Golem deve ter o seu Sturdy. Ok, ele sobreviveu de boa. Sem problemas. Ele vem de Heavy Slam. Que é um golpe do tipo Steel, rapaziada. Então, tende a não tirar muita coisa. Boa. E agora a gente pode vir com outro Aquajet pra finalizar. E a gente mantém assim o PP do Surf. Tá acabando, né? Não sei mais quantas batalhas tem. Boa. Conseguimos aqui derrotar o Golem. Se não me engano, deve ser duas ou três batalhas só. O Gabite passa pro 47. Chegamos próximo do nível... Aí o Impolion, ó. Antes do rival. Chegamos no 47, tá? É... Um nível antes do nível mágico. Então falta um nível pra gente ver um Garchomp, rapaziada. Bizarro. Bizarro. E eu vou fazer isso antes de terminar esse vídeo. Porque, né? Off eu vou batalhar um pouquinho aqui. Vou ganhar um pouquinho de XP. E aí eu não quero fazer essa batalha em off. Eu quero mostrar pra vocês a evolução do nosso Garchomp. Ele vem de Aquajet. Olha só. Vai tirar legalzinho até. Beleza? E a gente vem de Spark. Pra dar aquele hit and kill no Impolion. Obrigado, Impolion. Kkkkk. Cara, a Victory Road, ele é recheada de pokémons que a gente não viu, né? Eu já até falei exatamente essa frase. Enquanto isso, o Luxor passa pra 58. E o Striptor passa pra 57. Então, caso você queira completar a... Oh, louco. O Final Gambit. Se você quer... Completar... Não, não quero ensinar. Se você quer completar a Dex... A Victory Road é um excelente lugar pra você explorar e batalhar contra geral. Geral. Se você quer completar a Dex, de ver, né? Não há Dex de... De pegar. Porque, né? Você não vai conseguir pegar um Impolion do cara. Só se você estiver jogando um Pokémon Tiff Edition, né? Que aí você consegue roubar o Pokémon dos caras. Um Rocket Edition 2.0. Porque já tem Rocket Edition e não é assim, né? Beleza. Vamos lá. Ok. Eu vim pro lado errado. Olha só. Mas... Vamos fingir que a gente veio pro lado certo. KKK. Eu quero empurrar essa pedra pra lá. Essa pedra pra lá. E o que a gente vai pegar aqui? É o... Dark Pools. É... É. Nada demais mesmo. Nada demais. Nada demais pra gente. Então, provavelmente, aquele velhinho aqui ali não precisava batalhar com ele, véi. Nossa. Na minha recordação, a gente precisava muito batalhar com aquele velhinho. Eu não sei o porquê. Ou eu vim pro lado errado, né? É. A gente precisava, assim, batalhar contra aquele velhinho. Tava certo. Tava certo. E a última batalha, se eu não me engano, é contra essa moçoila aqui. Ou esse cara. Depende. Ele. Elo. Elo. É o Clinton. Dragon Tamer Clinton. Beleza. Vem, então, com o seu Gible. Ok. O Infernip vai dar conta do recado aqui, tá? O Infernip vai bater sozinho. E ele vai, provavelmente, dar conta do recado de rapaziada. Da geral, né? Geral aqui da rapaziada. Agora, assim, palavra difícil de dizer. Vamos de Power Up Punch. Por que que eu sei disso? Porque a gente vai dar uma Power Up Punch no Gible. Não vai tirar tudo. Porém, a gente vai aumentar o nosso ataque. Então, a gente não vai ficar só dando Power Up Punch. Ele vem de Bull Doors. Que abaixa a nossa velocidade. Acabo de retirar o que eu falei, né? Não sei se a gente vai conseguir derrotar só com o Infernip. Porque acabamos de dar um Drop de velocidade. Beleza. Toma esse Power Up Punch. Boa, boa. Se a gente não tivesse dado esse Drop de velocidade, era certeza. Porque a gente ia só trabalhar com Hit Kill a partir de agora, né? A partir de agora é só Hit Kill. Cara, o Gabate tá chegando muito perto. O louco, por que que você tem um... O louco, mano. Ele acabou de desmentir o que eu tava pensando. Eu tava pensando que esse cara, ele tinha Gible, Gabite e Garchomp. Ele tem um Gible e um Gairadus. Irmão, o Gairadus não é do tipo dragão, tá? Deixa eu falar pra você que ele é água e voador. Oh, não fica chocado, tá? Mas ele não é... Ele não é dragão. Vamos de Spark, mesmo com ele diminuindo o nosso ataque. De boa, de boa. Dando vezes 4, né? Não tem muito como ele segurar. Somente se ele tivesse uma Barry. Se ele tivesse uma Barry, aí ia assim conseguir segurar. Mas beleza. Por último vem mais um Gible. E aí a gente pode trazer o Gabite. O Gabite. Apesar que a gente vai dar uma Hurricane pro Gabite agora, né? Tipo, praticamente agora a gente vai dar uma Hurricane pra ele. Porque aí o Gible não vai ter poderio o suficiente pra conseguir dar o tanto de XP que ele precisa. Vamos de Dragon Claw. Aí o nosso Gabite. Pra derrotarmos o Gible. Cara, vai ser visável que a primeira vez que vocês vão ver o Garchomp vai ser praticamente na Victory Road, tá? Praticamente não, né? Calma aí, praticamente na Victory Road não. É a primeira vez que vocês vão ver o Gabite vai ser na Victory Road. E vai ser praticamente na Liga, manos. Pois é, pois é. Olha só, olha só. Aí chegamos na Pokémon League, rapaziada. Finalmente adentrando aqui a Pokémon League. E já utilizar aquele Surf com o nosso Bibarel. Ok. E utilizar agora o Waterfall com o Bibarel. Nosso não, né? Do Pocket. E aí está, então. Chegamos a Pokémon League, rapaziada. E agora sim vem a parte que a gente vai dar uma Harry Candy. Cadê as minhas Harry Candies? Vou dar uma Harry Candy para o nosso queridíssimo e amado Garchomp. Cadê minhas Harry Candies, cara? Aqui. Cadê Garchomp? Gabite? Sim, uma só. Boa. Conseguiu. Eu fiquei, credo, a primeira vez que eu estou usando. E vamos ver a evolução do Gabite para Garchomp. Para encerrarmos o vídeo. Aí está o nosso Garchomp, já adicionando ele na Dex. E vamos já, então. Ele quer aprender o Crunch. Vamos, vamos ensinar o Crunch. Depois, tá, rapaziada? Eu vou dar uma olhadinha melhor no moveset da rapaziada, tá? Fazer aquele esquema bem bolado. Aí está, então. Ele aprendeu o Crunch. E é isso, tá, rapaziada? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Está aí o nosso Garchomp passo. Ele é adamante. Bizarramente. O primeiro que eu peguei veio o adamante. Calma aí. Agora sim. Ele tem 151 de ataque. Ele tem Dragon Cloud. Tem Crunch. Tem Buduzzi. Tem Slash. E é isso, rapaziada. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente zera o jogo no main game, né? Lembrando que sim, vou fazer o pós-game, hein? Hum, inédito, hein? Inédito não, porque eu já tinha feito aqui no canal. Mas é isso, rapaziada. Derrotamos aqui a Victory World. Eu vou upar meus pokémons um pouquinho, né? Eu vou simplesmente só fazer as batalhas, tá? Não vou tentar batalhar contra o pokémon selvagem. Então é isso. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra responder as perguntas do dia. E é isso. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri